A cada eleição, propostas de candidatos se multiplicam. Mas você sabe de onde elas surgiram? Todos os candidatos a prefeito devem apresentar um plano de governo. Seria uma forma de ajudar o eleitor a escolherem quem votar. Seria, mas basta uma olhada na página da Justiça Eleitoral para ver como a falta de criatividade marca os planos de governos de candidatos a prefeitos deste ano. O jornal Jangadeiro fez um teste. Pegou o primeiro município do Ceará que aparece na lista, por ordem alfabética. A Baiara. E verificamos as propostas de dois candidatos a prefeito. Afonso Tavares propõe uma série de ações. Entre elas, abre aspas, privilegiar atividades socioeducativas em meio aberto para crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade. Fecha aspas. Pois é, uma iniciativa importante. Tanto que pelo menos oito candidatos Brasil afora também apresentaram essa mesma proposta. Em 2012, 2016 e até mesmo agora, em 2020. Sabe onde? Augustinópolis, Araioses, Campo Alegre de Lourdes, Esperantinópolis, Alpinópolis, Caratinga, Petrolina e Juazeiro. Cinco estados de três regiões diferentes. O outro candidato em Abaiara é o Pedro Marcos. No plano de governo dele, há uma proposta muito destacável. Abre aspas, desenvolver políticas para negros, juventude, LGBT e população diversa, respeitando a liberdade e a diversidade em todos os níveis. Fecha aspas. Cinco candidatos este ano têm a mesma proposta, sem mudar nenhuma palavra, em cinco estados diferentes. Cabedelo, Vila Valério, Filadélfia, Califórnia, Rurópolis e São Miguel dos Milagres. Três regiões diferentes. E aí, em virtude também dessa ausência de propostas que sejam autênticas, que sejam originais, que de fato apresentem as ideias daquele partido, daquela coligação, a democracia representativa, ela sofre uma perda muito grande, porque cada vez mais nós vamos reforçando essa ideia de que o voto deve ser dado a pessoas, e não a projetos, a propostas, a programas. O plágio se repete Brasil afora. Para conferir o plano do seu candidato, é fácil. Basta entrar no site divulgacandicontas.tse.jus.br